Tô achando isso aqui melhor do que a Jardim. É, eu tô mais animado, né? Tem mais casa? Aqui é a casa do Marisa, ó. Marisa do Gesso? É. Não sei qual que é a casa aí, mas aí as casas antigas. Tudo aqui é a casa antiga? É, cuidado aí. Tudo é a casa antiga? Joaquim Campos. Joaquim Campos foi namorado da minha mãe. Joaquim Campos. Foi. Boa Joaquim Campos. Isso foi importante aqui, né? Pelo menos, né? Uma rua larga deve ser grande, né? E bem assortada, né? É. Olha, quebra-mola. 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 A rua no vídeo é da água. Uma cidade não. Aqui. Já acabou. A polícia vai progar, hein? A polícia vai progar, hein? A polícia vai progar, hein? Procurar Oficina do Rui E aí uma hora assim Na casa pulando, pulando, pulando Essa época é a época assim de achar Todo mundo de casa, né? Guido Dente Aí meio tudo vindos Vem, não Вicu Não, não Quem não tá indo? Parece que a pilha já está descarregando Está vermelhinho quanto? Mais da metade Mais da metade já está vermelha Mas ainda vai ter um tempo para... Você colocou quatro pilhas para carregar lá? É, mas eram as quatro que eu trouxe Devia ter que colocar duas outras Para fazer que tenha câmera Mas também a câmera está carregada Não é entre os dois Você entra A gente vai embora que é alegre primeiro Entre os dois Entre os dois Entre os dois Quantos habitantes tem aí? Entre os dois Entre os dois Eu pensava que já era ali quando a gente entrava Quantos habitantes? Barragem Alérica Ah, dentro? Barragem Alérica Você ia perguntar onde Eu fui Eu acho que ainda mais quase morreu Como assim? Comer o que tipo? Você ia perguntar onde Eu fui Eu fui Então Já perguntei É É uma casinha boa Tem umas laterais aí De frente lá Quando ela aparecer Esse é coqueiro É, coqueiro É, coqueiro Dois Olha o dia a gente Dois 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 Só vou de pele Vamos, é um dia, desde o carro Pra Guarapari a gente fica 5 dias e foi um pra comprar São Paulo Você vai sair da praia Vai do céu pro inferno Que tal? Olha o horizonte, viu? Que tal? Olha o horizonte É um praia Que tal? Yeah, e eu vou ligar Um pouco, mano Tô. 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 Tchau, tchau. 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 Pai. ao México uma rua só, né? Deus e amor Aleluia Música Essa que deve ser a outro chão ta aí, né? Outra chão Aí, namorado dele o namorado da mãe Pai de quem? A gente tem um Antônio X ... 400 metros pra lá Viva el médico Estou no México Ser prefeito aqui no Brasil Puta merda O senhor não quer abrir um bar aqui não? Aqui é o asilo Aqui é o asilo? Ninguém velho ali Ninguém velho Vai devagarinho hein? É o prefeito tia, vai lá dar pra mim Tá boa a cidade tia, não tem mais pra onde ir Não tem mais pra onde ir tia Não tem mais pra onde ir tia, e agora? Pera ai, deixa eu só perguntar um negócio Onde que é a casa do Tonho Vieiras? Ah tá Nessa casa que tá ali, eu morei aqui ó Nessa casa Nessa verde? Não, essa de água Ah E essa aqui Tia Luisa Morro Leone Nessa aqui não É a gente tem mais pra lá E tem mais pra lá Tia Luisa Morro Leone Aqui morava Dona Zezé A Bó da Zé Zé A Bó da Zé Zé Um grupo mais parecido Mais uma rua mesmo Aqui Opa João A Ré de Trampos Rua Rua Alguém perguntou se tinha polícia O rei bonito aqui, você viu? O que a gente faz aqui? Quando chegar por ali você fala, você vê se qualquer lugar Você vai Acho que entrar pra lá A direita, mandou voltar Mandou voltar Pera ai, vamos lá A manhã acabou também Aqui não tem onde passar não Pois é, mas aonde é a mercearia que eu quero ir Que mercearia? Quem foi José Rigue Campos? Nosso primo Pergunta ai Onde que é a casa do Tonho Vieira? A gente ouviu Você sabe onde é a casa do Tonho Vieira? Do Tonho? Ele tem uma mercearia Ó Obrigado Obrigado Ali nessa casa eu morei aqui também Você mora em quantas casas? Aqui ó Duas famílias Onde é a videolocadora? É A igreja daqui é uma das mais antigas Aí perguntei a esse rapaz que você vai saber Por favor Por favor Onde que é a casa do Tonho Vieira? O Tonho Vieira é na frente ali ó É Tá pertinho Tá Quanto? Tem que estar muito ruim não Vai ministrar um troço Esse é difícil Eu ia mandar demolir tudo Essa igreja é muito antiga Essa igreja é muito antiga Cuidado 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 Ele falou, eu não sabia que você gostava do barinho, né? Gosta e já sabe, né? Diz o homem, que é o senhor, ó, quiser pode vir, hein? Só vir aqui, né? É. Quando tá vir aqui, tem que comprar uns 10 quilos, né? Pra compensar, né? Pode não, né? É, é. Dança teria, né? Meu? Dança teria. Diz que o prefeito novo tá com uma posse hoje. Ah, é? Já? Não esperou nenhum ano acabar. Que que é isso? Tem que ser amanhã, né? O novo sai amanhã, né? É, tem que tomar posse em 1º de janeiro, né? Não, mas o pessoal tá querendo empurrar a pica pra frente rápido, hoje em dia. Toma que essa pica é sua agora. Você viu o moço, ele colocou... Não achando? Tia, eu não vi porque tava tudo embrulhado já no... Oi, tudo bem? Tá tudo... Exato, exato. A gente confunde aí com a tia de Zelda, tia? Vai ver. Olha os frangas, eles vão levar os frangas. A gente sabe que não tem a partir de hoje. A gente vai levar os frangas. Oh, o o Jorca? No, ele não significa o Jorca. Sim, ele já está preso em 1º de janta. Ok. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.